Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Livro Falante e IRH Press do Brasil apresentam A Mente Inabalável Como superar as dificuldades da vida Terriurro Okawa Na voz de Paulo Silva Prefácio O propósito deste livro é explicar de que modo se pode crescer espiritualmente com base na compreensão do mundo espiritual. Uma mente inabalável não pode ser conquistada da noite para o dia. Primeiro, é necessário construir uma base sólida, como a de um iceberg, que permanece submersa na água. Por isso, dediquei todo o segundo capítulo à explicação do conceito que chamei de o princípio da acumulação. No terceiro capítulo, Enfrentar a Ansiedade e o Estresse, indico quais são as manifestações de uma mente inabalável, enquanto no quarto, influências espirituais como causa de sofrimento, e no quinto, vencer influências negativas, faço uma análise dos fatores que podem gerar sofrimento e apresento maneiras concretas de superá-los. Espero sinceramente que este livro sirva como uma luz na escuridão para guiar aqueles que estão em busca da verdade e vivendo de acordo com ela. Ryuhu Okawa Capítulo 1 O Iceberg da Vida O Alicerce da Vida Neste livro, gostaria de mostrar, sob diferentes ângulos, como é possível superar as dificuldades e os sofrimentos da vida. O tema central é a mente inabalável. O primeiro ponto que gostaria de considerar é o alicerce sobre o qual a vida deve ser construída, pois é fundamental saber se ele foi estabelecido de maneira firme ou não. Isso vale tanto para um indivíduo como para uma grande organização. Sem uma base sólida, tanto o indivíduo como a empresa serão fracos. O mesmo pode ser dito a respeito de qualquer tipo de trabalho. Em todos os aspectos da vida, um alicerce forte é importante. Pode-se dizer que o principal objetivo da educação escolar é fornecer um alicerce firme sobre o qual as pessoas possam construir sua vida. Aqueles que têm uma visão negativa dos sistemas educacionais costumam considerar a educação escolar como perda de tempo, argumentando que as pessoas deveriam ser livres para estudar o que quisessem e quanto desejassem. No entanto, não se pode negar que uma educação bem estruturada ajuda a criar bases sólidas para a vida. Ao longo da vida, somos forçados a tomar decisões e a agir em muitas questões diferentes. E precisamos ter informações e razões que sirvam de base para essas decisões e ações. Sem um estoque de conhecimento, isso é impossível. Cozinhar é um bom exemplo disso. Se você tem a base necessária, pode fazer pratos diferentes todos os dias. Para conseguir preparar refeições continuamente, a pessoa precisa ter um conhecimento básico de culinária e saber dúzias ou até centenas de receitas que constituem o alicerce de suas habilidades culinárias. Outro bom exemplo é dirigir. Para dirigir um veículo, você precisa conhecer as regras e os regulamentos do trânsito e saber lidar com diversas situações, como dirigir em ladeiras, sob chuva, dirigir à noite ou saber cruzar com outros veículos numa rua estreita. Esse conhecimento lhe dá as informações necessárias para tomar decisões. No entanto, se você não conhece as regras, não saberá o que fazer quando encontrar um carro que vem em direção contrária ou quando tiver de virar à esquerda ou à direita. Só com o conhecimento das regras de trânsito é que você poderá dirigir corretamente. Da mesma forma, é muito importante possuir um alicerce firme na vida. Quanto mais sólido e abrangente ele for, mais profundas serão suas decisões e ações. De tempos em tempos, você deverá olhar para si mesmo e se perguntar se está fazendo um esforço diário para fortalecer o alicerce de sua vida. Se essa estrutura for inadequada, você descobrirá que, em muitas situações, as coisas não irão correr suavemente. A construção do alicerce não deve se limitar à infância. Mesmo quando adulto, você deve continuar a construí-lo incansavelmente. Uma árvore cresce porque nunca cessa de absorver água e nutrientes pelas raízes. Mesmo depois de crescida, ela ainda precisa de água e nutrientes. Do contrário, morreria em uma semana. As árvores que vivem centenas de anos continuam incessantemente a absorver água e nutrir-se pelas raízes durante a vida toda. Isso se aplica também a seres humanos. Ninguém pode dizer que, por ser uma árvore totalmente crescida, não precisa mais de água e nutrientes. Na verdade, é importante que você continue a absorvê-los diariamente, a fim de fortalecer seu alicerce. Os seres humanos tendem a dar importância apenas à produção, mas se pensarem apenas em produzir, sem absorver o que é novo, ficarão exauridos em pouco tempo. Podemos dizer o mesmo sobre as profissões. Há uma enorme diferença, por exemplo, entre um farmacêutico que continua a adquirir novas informações sobre substâncias e medicamentos e outro cujo conhecimento não se expandiu desde que ele se formou na faculdade. Com empregados de uma empresa ocorre a mesma coisa. Não há comparação entre aqueles que estudam constantemente, adquirindo novas informações sobre economia ou outro assunto relacionado a seu trabalho, e aqueles que apenas cumprem as tarefas que lhe são designadas. Essa diferença fica ainda mais evidente entre os engenheiros. Aqueles que estão sempre fazendo experiências, buscando aperfeiçoar suas habilidades, um dia conseguirão desenvolver novas tecnologias. O mesmo se aplica aos médicos. Se um médico continuar a ampliar os conhecimentos em sua área e for capaz de compreender o sofrimento de seus pacientes, será reconhecido como um bom médico. Então, em vez de ficar satisfeito com o alicerce que já estabeleceu para si e depois negligenciou, é importante que você se esforce diariamente para fortalecer essa estrutura que serve de base para a sua vida. Mesmo que isso não pareça muito útil no presente momento, se você construir um alicerce forte, ele irá manter você em boas condições daqui a 3, 5 ou 10 anos. A forma do iceberg O alicerce sobre o qual construímos nossa vida pode ser comparado ao formato de um iceberg à deriva no mar. A parte do iceberg que pode ser vista fora da água representa apenas 10% ou 20% do tamanho total. Embaixo fica a maior parte do bloco de gelo. Embora a parte visível possa parecer muito pequena, a parte submersa é surpreendentemente grande. O iceberg precisa ter uma base ampla para manter-se estável enquanto flutua. Creio que deveríamos estudar essa forma e imitá-la. O que podemos aprender com o formato do iceberg? A resposta é estabilidade. Em vez de a peça de gelo ficar inteiramente exposta acima da superfície do oceano, a maior parte dela sempre permanece debaixo d'água. O iceberg desloca a água, que então gera uma força de impulsão que age para cima e o mantém flutuando. O mesmo ocorre na vida. À medida que a parte abaixo da superfície cresce, seu poder de flutuação também aumenta. A parte que não pode ser vista acima da superfície corresponde à parte de você que os outros não conseguem ver. Cada pessoa tem um eu exterior que é visível às outras pessoas e um eu interior, invisível aos outros. De modo geral, as pessoas cujo eu interior é muito maior do que o eu exterior são consideradas possuidoras de grandeza de caráter. É pouco provável que você olhe para uma pessoa superficial e a considere digna de admiração. Uma pessoa realmente admirável tem uma grande profundidade interior e emana uma luz muito sutil, refinada. Em resumo, a grandeza de caráter depende da firmeza do alicerce de uma pessoa, isto é, da parte que permanece oculta, Aqueles que revelam apenas uma pequena porção de si mesmos e têm uma vasta porção escondida mantêm-se estáveis. Assim, quando você estiver trabalhando para criar o alicerce da sua vida, lembre-se de usar o iceberg como modelo. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!